Já garantiu a sua mesa para o Festival do Espumante? Vai acontecer nos dias 5 e 19 de agosto aqui na sede da Associação Vêneta, no Parque da Feme em Xancherê. Uma parceria da entidade com a Associação de Produtores de Espumantes. E um dos parceiros dessa iniciativa é o Donto Top, por isso que eu tô aqui. Tudo bem, Wellington? Conta pra gente. Vocês já apoiaram, literalmente, essa ação da Associação Vêneta, que com certeza vai trazer muita cultura e gastronomia pra essa cidade aqui de Xancherê, né? Isso aí, boa tarde a todos que nos assistem. O Donto Top é um prazer, né, nós estarmos patrocinando esse grande evento aí, que é o Festival do Espumante. Nós do Donto Top temos uma essência, né, essência mais nativa, mais do interior, então a gente procura, sim, sempre apoiar os eventos que trazem isso, né, pra nossa cidade aqui de Xancherê. E com certeza, não pensamos duas vezes nesse festival, com certeza vai ser um sucesso e a gente vai estar lá pra poder usufruir do que tiver aí. Muito legal, tem uma programação bem bacana, vai ter música, vai ter, claro, os espumantes, vai ter comidas por lá. Se você ainda não tá ligado nessa programação, a gente vai deixar na descrição desse vídeo alguns detalhes. E eu fui incumbida da missão pelo Copete, que é o presidente da Associação Vêneta, de entregar pra vocês uma lembrança do festival, olha só, um espumante pra vocês degustarem, já de spoiler pra degustar um pouquinho do que vai ter no festival. Isso aí, né, muito obrigado, então, né, a gente fica realmente agradecido, primeiro pela oportunidade, né, de poder ser a clínica odontológica que vai patrocinar esse grande evento, e obrigado aí pelo presente, né, pelo mínimo, aí com certeza a gente já vai estourar pra comemorar isso, né. Muito legal, vamos falar em clínica odontológica, que você tava comentando conosco. O Donto Top, agora em outubro, comemora três anos aqui em Xancherê já, né, passa o tempo e conta pra gente um pouquinho do que vocês têm trazido pros clientes, pro pessoal aqui de Xancherê e região. Isso aí, em outubro agora, dia 16, nós completamos aqui três anos em Xancherê, graças a Deus e graças a todas as pessoas que vivem aqui, nos abraçaram com muito carinho, né, essa cidade é muito acolhedora, e nós viemos justamente com o objetivo de transformar sorrisos, e é o que a gente tá fazendo aqui em Xancherê, nós estamos transformando vidas além de sorrisos, porque a gente sabe que o nosso sorriso é o que a gente tem de mais valioso, né, no nosso rosto, enfim, e a gente trabalha aqui já há três anos, então, com profissionais capacitados em todas as áreas da odontologia, né, atendemos desde limpeza, restauração, até mesmo prótese, implante, facetas, lentes de contato, enfim, o que o paciente precisar, ele vem até o Donto Top, vem até a clínica e vai sair daqui com certeza com o sorriso renovado. O legal é a gente falar que também não tem idade, né, atende desde crianças até os vovôs. Isso aí, não tem idade desde criança, lembrando que sempre é interessante, importante, né, a avaliação odontológica para as crianças, então, desde criança até a pessoa idosa ali, até os vovôs e vovós, então, a gente tá sempre de portas abertas aí para atender todo mundo. Lembrando que quando vocês entram aqui, vocês não estão somente na Odonto Top, e estão no Hospital do Dente. O hospital é um lugar onde a gente, com certeza, resolve problemas, né, resolve dores que o paciente tem, e o paciente pode sair aí feliz da vida, sorindo, atua. Reserve já a sua mesa para o festival neste telefone que aparece no vídeo. O festival acontece nos dias 5 e 19 de agosto, aqui na sede da Associação Vêneta, no Parque da Fêmea, em Xancherê. Participe!